Bom pessoal, 02 Prepare Statements é o arquivo que vocês vão criar agora para a gente executar o nosso exemplo. A gente vai trabalhar aqui com as instruções preparadas, que aplica o conceito de um sistema 100% seguro e contra a Square Injection. É muito importante que você saiba que a Prepare Statements já é um padrão de desenvolvimento, ou seja, um padrão de leitura e de manipulação de banco da PDO. Ela só é segura se você executar ela corretamente. E é isso que a gente vai ver aqui, para que a gente entenda onde está a segurança e a gente não erre no nosso sistema. Então durante a aula eu vou explicando para vocês isso. Eu vou sair aqui criando algumas variáveis para a gente poder usar durante os exemplos. Então eu vou ter aqui uma variável PDO, que será igual a NewCon, nossa classe, conexão, só para deixar já instanciado o nosso objeto. Vou ter aqui também uma variável NAME, que será igual a Firefox, e vou ter uma variável VIEWS, que será igual a 128. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, é manipular a tabela WS Site VIEWS Agente. Ela tem poucos campos aqui para a gente manipular e fica mais fácil a gente focar na síntaxe e não nos dados que a gente vai manipular. Vamos lá então. A nossa tabela é a WS Site VIEWS Agente. Aqui abaixo, já com as minhas variáveis criadas, try, abrimos nosso bloco de manipulação, e o catch novamente vai ser PDOException. Vou armazenar na variável E. Como a gente fez lá no conclass.php, a gente vai ter a manipulação do erro. Eu vou simplesmente vir aqui e copiar, caso dê algum erro, já está pronta aqui a manipulação. Ok? Feito isso, a gente já pode iniciar os nossos trabalhos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um cadastro, primeiramente, para a gente poder fazer a manipulação e ver aí os conceitos e as diferenças de execução que a gente pode criar em conceitos que são aplicáveis. Então, tem alguns métodos diferentes que a gente pode aplicar e, ainda assim, manter a segurança total do nosso sistema. Vamos lá então, pessoal. Vou criar aqui uma variável QRCreate, que será igual, abro, fecho aspas duplas, ponto e vírgula. Eu vou dar aqui um Insert Into. E aqui vai uma dica bem bacana para vocês do NetBeans. Vou dar um Ctrl Espaço, você percebe que eu não tenho nada aqui, apenas as strings de conexão da página. Mas aqui abaixo, eu tenho Selecionar Conexão com o Banco de Dados. Vou selecionar ele e dar um Enter. Vamos vir aqui na abinha e clicar em Nova Conexão de Banco de Dados. Nessa aba, eu vou selecionar MySQL Drive Connector. Próximo aqui, ele vai pedir os dados do meu banco. O banco de dados aqui, WSPHP, tem o meu host já configurado, usuário root, senha em branco. Vou testar a conexão. Ele vai executar, conexão bem sucedida aqui abaixo, Próximo. Ele vai pedir aqui agora o esquema, não precisa alterar, Próximo novamente, o nome da conexão. Vou salvar como WSPHP, ok? E vou finalizar. O que acontece agora, pessoal, é que ele te dá dicas do banco de dados aqui também. Olha só que bacana. Tem todas as tabelas que a gente tem no banco, já para a gente consultar. Se eu passar aqui um WS Underline, eu tenho todas as WS. Se eu passar um App Underline, eu tenho todas as apps, ok? Então, WS Underline, vou pegar aqui a Site Views Agente, como eu tinha falado. Logo depois, a gente vai ter aqui uma abertura e fechamento de parênteses para passar as colunas. Values e, novamente, para passar os valores. Então, em insert into, a gente vai ter Agente Underline, Ctrl Espaço, Name, Agente Underline, Ctrl Espaço, Views. Olha como é fácil trabalhar com App Beans na programação. E aqui que vai entrar, pessoal, o Prepare Statements. Isso aqui vai ser o nosso Statements, ou seja, a nossa instrução. Como a gente vai trabalhar com o Prepare, em vez de eu passar aqui os valores, como naturalmente a gente faria, exemplo, Firefox, vírgula 5, ok? É isso aqui que dá a permissão de algum hacker invadir o nosso sistema, ou de alguém executar a Square Injection nesse sistema. Se esse dado vim externamente para entrar nessa tabela, eu poderia informar uma nova aspa aqui, por exemplo, uma string qualquer, aspas, 1 igual a 1, aspas novamente. E aí, eu já buguei a Carry, já estou inserindo alguma coisa. Obviamente, isso aqui não se aplica, pessoal. É só para que você veja aonde está o furo. Em vez de eu utilizar os valores diretamente aqui, eu vou utilizar a interrogação, vírgula, interrogação. Existe outro meio de a gente trabalhar, eu já mostro para vocês. Quando eu faço isso aqui, eu crio um link e digo para a minha instrução que eu vou ter que substituir esse link por um valor a ser inserido e não executado. E aí que a gente consegue manter a segurança. Eu nunca vou conseguir executar algum dado que eu insira aqui, que é o único local que eu vou ter para interagir com a minha Carry. Desse momento em diante, a gente tem um sistema 100% seguro. Basta que a gente faça aqui as substituições corretas agora. Vamos fazer o seguinte, já tenho aqui a minha instrução, eu vou preparar ela agora. Então, variável create igual a variável pdo, que é a nossa conexão, a nossa instância da classe com, ok? E vou passar aqui o this, ele vai pedir o método get com. No momento que eu pego o get com, a gente conectou ele como uma pdo. Então, eu posso passar novamente a seta e ele vai pegar aqui todos os métodos da classe pdo. O que eu quero utilizar é o prepare. E ele já vai pegar o qrcreate. Então, a gente tem um prepare, standments, ok? Nessa ordem, standments da nossa carry, prepare o que a gente está fazendo. Nesse momento, a gente tem aqui dois links. A gente tem que fazer a substituição para poder cadastrar esses dados. A gente vai ver aqui primeiro o bindValue e logo depois o bindParam. Então, vamos lá. Variável create. Passo aqui o meu this novamente. BindValue. E aqui a gente tem parâmetro e valor ou parâmetro, valor e data type. Vou pegar o mais completo para a gente já entender o que significa. Então, primeiramente aqui, a gente tem o parâmetro, ou seja, o link a ser substituído. Eu vou substituir aqui na mesma ordem que eu inseri aqui. Então, eu vou informar a posição das interrogações depois do vales. Então, a gente tem a posição 1 e a posição 2, correto? Vou passar o 1 aqui. O valor que eu quero inserir na coluna. A gente vai passar entre aspas simples aqui um Chrome, ok? E o data type vai ser o tipo de dado que eu estou inserindo. pdo 2.2 pontos. param underline str, ok? Está aí a substituição 100% segura. Esse terceiro parâmetro não precisa necessariamente ser inserido. Se você não informar esse parâmetro, o pdo vai sempre manipular e reconhecer como uma string. E vai inserir no banco seguramente. O que acontece? Se você não informar isso aqui e passar um int aqui, ele vai mandar para o banco como string também. Só que se você tiver um banco bem manipulado, como por exemplo aqui a nossa tabela site views agentes, que a gente está manipulando, eu vou dar um Ctrl D aqui, você vai ver que a gente tem um campo int, um varchar e um decimal. Por mais que eu mande como uma string para dentro desse decimal, ele vai ser um dado decimal, porque a minha coluna é decimal. Então, tem algumas coisas que você pode manipular e algumas coisas que você pode assegurar. Depois de a gente ter substituído a primeira interrogação, que é referente ao agent name, é a ordem que indica aqui, tá, pessoal? A gente tem que substituir também a segunda interrogação, correto? Ctrl Shift Z para baixo, bind value, vou passar aqui o 2, que é a segunda interrogação, a ordem, a posição dela. Vou passar aqui 122 visitas e o parâmetro aqui vai ser um int. Temos a nossa instrução, ela foi preparada, a gente substituiu os links e a gente já pode executar essa carry. Então, variável create, execute, ok? Ponto e vírgula. Antes de eu dar um F5 lá, eu já vou debugar aqui para a gente visualizar, tá? Então, vou passar um if, variável create e vou ter o row count. O row count é um método da PDO que vai sempre contar quantas colunas da tabela foram alteradas, tanto no update, no delete, quanto no create. Então, você sempre pode utilizar o row count para fazer as verificações. Vou passar um dois pontos aqui e finalizo minha síntese. E aqui dentro, echo, vou passar aqui a minha chave, traço, né? Temos o nosso lacinho, cadastro, com sucesso, e ainda posso passar um HR no final. Eu passei esse laço, pessoal, porque eu quero pegar o ID do registro inserido na tabela. Como é que eu faço isso? Eu não tenho como manipular a minha carry. Quem recebeu um registro foi a nossa PDO, a nossa conexão com o banco. Então, vou fazer o seguinte, variável PDO, get con, last insert ID. Ok? É assim que você pega o ID, o último ID inserido, sempre pela conexão e não pela carry. Vamos vir aqui agora no nosso arquivo, F5 para atualizar, 1, cadastro com sucesso, F5, 2, cadastro com sucesso. Vamos lá na tabela? F5 para atualizar, 1, Chrome, 122, 122 novamente. Vou passar aqui, 155 e 1, Safari. Ok? Só para ficar diferente os dados. Vamos vir aqui novamente, IE, e vou passar 8 visitas aqui. F5 para atualizar, cadastro o texto com sucesso. F5 para atualizar e E8. Ok, tudo certo, pessoal. O que a gente vai fazer agora é conhecer o BindParam, que é outro substituidor. Ele é um pouco mais restritivo, mas ele te dá alguns parâmetros a mais de segurança. Por exemplo, o BindValue, a gente tem o link, o valor e o tipo de dados. No BindParam, você vai ver que a gente vai ter mais opções de configuração para ampliar a segurança. Obviamente que você tem que pensar que a segurança não pode ser excessiva, senão só vai deixar o seu sistema lento. Você vai só utilizar quando você realmente achar que aquilo é necessário. Vamos lá então. Variável, create this, e vou pegar o BindParam. Vou pegar o último aqui, com tudo preenchido para você ver a diferença novamente. Então, a gente começa da mesma forma. Eu tenho o link de substituição, eu vou passar o 1. Aqui eu tenho o valor, eu vou passar erroneamente aqui, eu já explico. Vou passar aqui um Firefox. Aí eu tenho o datatype novamente, pdo2.2.param.str. Vou ter o length, ou seja, até quantos caracteres eu vou aceitar. Eu vou aceitar aqui até 15 caracteres, ok? E aqui, pessoal, são as configurações. Como a gente viu na conexão, a gente teve configuração de UTF-8. Eu poderia alterar isso aqui para outro tipo de configuração que o pdo aceite. Não costumo usar também, você já faz a configuração na conexão. Isso aqui é mais para um trabalho manual, sem classes. Feito isso, eu vou passar aqui o nosso segundo link de substituição. O nosso Firefox vai ter recebido aí 300 visitas. Pdo.param.int. E eu vou aceitar aqui 5 caracteres apenas. Perceba aqui, a gente tem uma configuração completa. Vamos ver o que vai acontecer. F5 para atualizar, você não pode passar o parâmetro 2 por referência. O que aconteceu, pessoal? Eu não posso passar aqui diretamente o valor dentro do bind.param. Ele serve para você substituir os links por parâmetros e não por valores propriamente ditos. Para que isso aqui dê certo, eu vou ter que fazer o seguinte. Variável name, que a gente criou lá em cima. E aqui abaixo, variável views. Nesse momento, F5 para atualizar. 4, cadastro com sucesso. F5 para atualizar. Firefox 128 visitas. Então é isso, pessoal. Está tudo certinho com o bind.param também. O que a gente viu é que a gente tem mais segurança no bind.param. Eu considero uma segurança excessiva. Mas você tem aí essa opção também. Vamos executar agora uma carry de leitura. Eu quero mostrar para vocês mais alguns detalhes que a gente pode executar. Então eu vou simplesmente comentar aqui o create. Para ele parar de fazer aqui os cadastros. A gente vai criar nossa segunda carry. Vamos entrar aqui abaixo. Variável qr.select. Igual. Abro e fecho as paz duplas. Ponto e vírgula. Select tudo. From. Control espaço. Vou pegar novamente a site views agent. Where agent underline views for maior ou igual. Vamos pegar aqui os valores para a gente ver. Temos um com oito. Então eu vou passar aqui um 5. Mas como a gente vai utilizar prepare statements. Eu não posso simplesmente vir aqui e passar o 5. Eu tenho que passar um link. Esse link em vez de ser utilizado com interrogações. Ou seja, numeradamente. Eu vou passar assim. Dois pontos visitas. Eu prefiro trabalhar sempre assim. Tá pessoal? Em qualquer tipo de carry você pode fazer isso. Você está nomeando o link. E quando você tem aí uma manutenção. Fica muito mais fácil você encontrar. Esse link para você substituir. Em uma carry com dois valores aqui não tem problema. Mas em uma carry com 20 valores. Talvez seja um pouco mais difícil de você encontrar o link. Dentro das colunas aí. Dentro dos binds da sua carry. Feito isso. Então a gente já tem o nosso link. Vamos preparar ele. Variável select. Igual a variável pdo. Get com prepare. E vai pegar o carry select. Está preparado? Vamos a substituição. Select. Bind. Value. E vou pegar aqui apenas o parâmetro e o valor. O meu parâmetro agora pessoal. Não pode mais ser informado numericamente. Como a gente viu lá em cima. Eu não tenho mais interrogações. Eu tenho um link nomeado. Então vou fazer o seguinte. Entre aspas simples. O nome do link que a gente criou. Então se tem visitas. Aqui vai ser visitas também. E aqui eu vou passar o meu valor. Tá pessoal? Então ponto e vírgula no final. A gente tem aqui. Oito. É o mínimo. Então eu vou passar aqui um dois. Eu posso passar aqui um sete. E a gente vai selecionar todos. O que eu vou fazer agora. É a nossa leitura. Então variável select. Execute. Ponto e vírgula. E a nossa verificação. Então if select row count for maior ou igual a 1. Quer dizer que retornou resultados. Eco então. Pesquisa. Retornou. Resultado. Entre parênteses o s. Vou passar meu hr. Ponto e vírgula para finalizar. Ok? Else. Eco aqui. Nada ainda. E vou passar o hr também. Eu posso voltar para um a minúsculo. Beleza. Vamos identificar o código. F5 para atualizar. Pesquisa. Retornou o resultado. Deixa eu só corrigir isso aqui pessoal. Retornou. E passar aqui o variável select row count. Obviamente. F5 para atualizar. Pesquisa. Retornou quatro resultados. São quatro resultados que a gente tem. Então você viu aqui. Como fazer a substituição por interrogação. Que é a substituição por referência. Correto? A gente viu o bind parameter bind value. E a gente viu também aqui a substituição por nome de links. Correto? Por atribuição. O que a gente pode fazer ainda aqui. É executar a nossa leitura. Vou fazer uma bem simples aqui. Tá pessoal? Variável resultado. Igual a variável select. Vou pegar aqui um fit all. Para retornar todos os resultados. Então fit all aqui. E vou passar como eu quero retornar. Então pdo a dois pontos dois pontos. Fit. Underline. E eu vou ter a soc, bolt, bound, class. Entre vários outros. Você pode dar uma pesquisada aí no Google sobre isso. Tem bastante informação legal. Tá? Os mais utilizados vão ser sempre o assoc e o object. Que você vai trabalhar da forma mais interessante. O assoc vai retornar como array. E é como eu gosto de trabalhar. Tá? Então pdo fit assoc. Em vez de eu fazer um for reach aqui. Só para a gente debugar. Var dump. Variável resultado. Ponto e vírgula. F5 para atualizar. Tá aí então todos os resultados listados. Então você aprendeu aqui a utilizar o prepare stampings da sua forma mais segura. Viu todas as variações dele. Tá? Isso aqui é a forma anti-injection. Com isso aqui você não precisa ter nenhuma preocupação com scale injection. Ou com outro tipo de invasão vindo aí por carries. Ok pessoal? E na próxima aula a gente vai ver aí os conceitos de store procedures. Que são os procedimentos armazenados. Que vão dar mais agilidade aí no nosso dia a dia. Tanto para programar quanto na execução do código. Porque eles são muito mais rápidos. A gente armazena um procedimento e pode reexecutar ele várias vezes.